Mulheres que estão no climatério ou na menopausa e querem perder barriga. Na verdade, muitas mulheres querem perder gordura em várias partes do corpo, mas pelo que eu percebo, barriga, estômago alto, cintura larga, é o que mais incomoda a grande parte dessas mulheres. Então, se esse é o seu caso, fica aqui comigo, que eu vou te ensinar quatro passos para reduzir barriga, estômago alto, cintura, durante o período do climatério e menopausa. É possível sim, desde que você tenha disciplina, dedicação, vai ter que ser um pouco mais restrita em algumas coisas, não vai ser tão fácil quanto era quando você tinha 20, 25, 30, mas com trabalho duro é possível sim. Então, bora lá. Eu sou Giovana Guido, nutricionista, caso você ainda não me conheça. Pega papel e caneta aí para anotar essas dicas. Primeira coisa, progressão de dieta. Você deve saber já, se não sabe ainda, estou aqui para te falar que alimentação é a base do resultado. Então, não adianta fazer bastante exercício físico, usar suplementação, fazer tratamento estético, muitas vezes, até mesmo cirurgia, se você não mantém a constância na dieta. Não adianta fazer dieta um mês, dois meses, depois para, descamba e depois volta, depois descamba. Não. Você tem que manter. Não precisa manter aquela dieta tão mais restrita por todo o tempo. O tempo todo nem pode. Mas é importante você ter escolhas mais saudáveis, eliminar ou reduzir ao máximo certos grupos de alimentos, que eu já vou falar. Só que uma coisa é fato. Por mais que você já esteja ali com algo saudável, é aí onde o bicho pega. Depois de um tempo, o seu corpo para de responder. E o que você precisa fazer? Progressão de dieta. Que é a minha dica número um. Ou seja, sempre mudar as estratégias que você usa. Então, você vai continuar dentro de um plano de alimentação saudável, só que você tem que mudar estratégias de dieta. Nós, nutricionistas, fazemos isso muito com os clientes. Hoje em dia, eu não atendo mais como nutricionista, não tenho mais consultório, não faço mais consultoria, mas eu fiz isso por muitos e muitos anos da minha vida. E esse é o grande segredo. Hoje em dia, eu não atendo mais, mas, caso você queira adquirir os meus programas de alimentação, cardápios, tem tudo lá no meu site, giovannaguido.com.br. Qual que é a filosofia desses meus programas? A cada duas, três semanas, mudar. Então, se você estava com uma dieta com um pouco mais de carbo, vai para uma dieta com um pouco menos de carbo, faz um ciclo de carboidratos. Ou vai para uma dieta cetogênica, tira jejum, coloca jejum, dieta anti-inflamatória, dieta zig-zag. Existem vários tipos de dietas que você pode brincar com elas. O importante é não ficar muito tempo na mesma dieta. Fica até onde está dando resultado. Depois de um tempo, viu que estagnou, a barriga não desce mais, o corpo não evolui mais, o peso não muda, a composição corporal não muda, alguma coisa tem que fazer. Mesma coisa com treino, mesma coisa com suplementação, mas eu quero focar aqui na dieta, né? Que é onde eu foco por ser nutricionista. Então, para de quebrar a cabeça achando que não tem mais jeito, o que eu vou fazer, eu como saudável ou não como mais. Eu recebo várias mensagens de mulher, de eu faço jejum de 24 horas, várias vezes por semana, quase não como mais, faço uma ou duas refeições por dia e mesmo assim não emagreço. Para de fazer isso. Você tem que voltar a comer um pouco mais dentro do padrão de dieta saudável para continuar evoluindo. Como eu falei, se você quiser adquirir os meus cardápios, receitas, tem tudo lá no site giovannaguido.com.br, eu vou deixar linkado abaixo. Recentemente, agora, em 2023, eu lancei o meu novo programa, o Metabolic Booster. Eu já tenho outros programas lá, né? Eu tenho o Abdomen Fit, inclusive, caso você queira começar por ele, são seis cardápios diferentes nas seis semanas. Então, a cada semana, você vai usar uma combinação diferente de alimentos, receitas e tudo mais. Com jejum, sem jejum e etc. Tem o Cicar Gordura em seis semanas e agora tem o Metabolic Booster, que são três cardápios diferentes nas seis semanas. Ou seja, a cada duas semanas, você muda totalmente. Então, não adianta ficar sempre comendo aquele mesmo ovo daquele mesmo jeito ou comendo aquele mesmo frango daquele mesmo jeito. Tem uma hora que não vai mais. Então, mude. Desafie aí o seu metabolismo. Número dois, eu separei aqui três bebidas que você tem que excluir assim o máximo que você puder. De vez em quando, tudo bem, mas o impacto que essas bebidas causam na mulher, no clima térmico, na menopausa, são muito maiores do que eles causam em homens, em pessoas mais jovens e tudo mais. Pode ser que a sua vida inteira você tomou essas bebidas e não foi tão ruim. Você fazia uma dietazinha ali, já dava aquela secada e agora percebeu que não é bem mais assim, né? Que são álcool, qualquer tipo de bebida alcoólica, tá? Desde aquela cervejinha light, não sei o que, não sei o que, até uma bebida super forte, como um whisky, por exemplo. Refrigerante de qualquer tipo. Até mesmo aquele com estévia, né? Péssimo. Péssimo marketing dessas porcarias de refrigerante. Refrigerante acidifica o seu corpo, impede a fixação do cálcio nos ossos, intoxica, sobrecarrega o seu fígado, sobrecarrega rins e incha o seu corpo, vicia o paladar, vicia o cérebro. Então, é péssimo. Se tiver aspartame, então, meu Deus, de qualquer tipo. Refrigerante zero, light, diet, aquele que é menos, eu não vou citar marcas, mas aquele que tem menos gás, menos açúcar e tal, até mesmo refrigerantes tradicionais. E sucos? Vamos abrir um parêntese. Suco artificial nem se fala, né? Suco em póstico de caixinha, até mesmo essas polpa líquida, tudo mais. Polpa congelada, se for da fruta, dependendo da quantidade, eu já vou falar de suco natural. Mas assim, suco industrializado de mercado, elimina isso da sua vida. Se você for a uma festa, de vez em nunca, num churrasco, e tomar um pouquinho de suco, aí não tem problema, né? A gente sabe que exceção não tem problema, mas eu digo assim, pra comprar e consumir quase todo dia dentro da sua casa, não. Deixa isso pra quando você sair de vez em quando. Agora, suco natural. Se for uma fruta bem baixa, bem baixa em carboidrato, tipo limão, maracujá, kiwi, coco, que praticamente não tem nada de carboidrato, aí tudo bem, consumir um pouquinho desses sucos. Se você puder treinar o seu paladar pra nem precisar colocar adoçante, melhor ainda. Mas um pouquinho de adoçante natural, estévia, por exemplo, também, ah, quero tomar uma limonada. Um pouquinho de estévia, tá ok, né? Não tem problema. Agora, sucos de frutas com mais carbo, até mesmo os naturais, tipo suco de manga, suco de uva, suco de melancia, que tem um pouco mais de carbo, né? Tudo bem que você vai ter que tomar bastante suco, mas tem gente que toma, né? Faça um litro de suco ali no dia. Suco de laranja, que tem bastante carbo, mexerica e tudo mais. Você tem que pisar no freio. Por quê? Suco, fruta, por mais que sejam saudáveis, eles têm carboidrato, eles têm o açúcar da fruta, e você que tá ali na luta pra perder a barriga, tem que evitar. Se você tá emagrecendo, perdendo barriga e tomando o seu suco, pode tomar, porque eu sei que tem gente que vem reclamar, né? Ai, mas eu tomo suco e consegui emagrecer. Então, se você tá tomando e tá secando, tá perdendo a barriga, ótimo. Pode ser que esse suco não esteja impactando tanto o seu resultado, porque você tem feito as coisas bem certinhas, bem corretas. Agora, se você está tentando buscar detalhes que farão diferença no seu resultado, tem que tirar esse suco. Tira. Vai tomar chá natural, vai focar em água, até mesmo água de coco. é bom não abusar demais, porque a água de coco tem um pouco mais de carboidrato, tá? Então, tem que tomar cuidado também. Foi o que eu falei, né? Se for um pouquinho de vez em quando, não tem problema. Agora, todo dia, né? Tem gente que compra aquelas caixinhas de água de coco, toma aquilo o dia todo, um litro de água de coco. Então, pode ser que isso esteja extrapolando os seus carboidratos do dia, suas calorias do dia. Então, faz o teste. Se você tirou o suco, viu que não deu diferença, aí pode ser que não seja o suco. Mesma coisa com refrigerante, mesma coisa com álcool, só que no caso do refrigerante e do álcool, eles não são saudáveis, né? Os sucos, se for bem natural mesmo, eles vão ter propriedades mais saudáveis. Agora, bebida alcoólica e refrigerante não servem de nada, só vão destruir a sua saúde, seu fígado, seus rins, pele, seu bem-estar, vão te deixar intoxicada, pesada, inchada. Então, exclui. Suco de vez em quando, ok? Agora, álcool e refri o máximo que você puder. Terceiro, indicação de suplementação pra você usar em conjunto com a sua rotina de dieta, atividade física, como eu falei, né? Dieta é a base, aí a atividade física vem pra complementar, acelerar o processo, deixar seu corpo mais bonito, sua postura melhor, e aí suplementação entra pra complementar os dois. Então, não adianta usar suplemento se você não está treinando bem, se você não está fazendo dieta da forma correta, progredindo, como eu ensinei. Então, eu vou indicar o combo da minha marca, Gebrasil Fit, eu que desenvolvi esses produtos. Esse aqui é o Exomega, é um composto anti-inflamatório, são quatro suplementos em um. O foco dele não é emagrecimento, mas eu já vou explicar como ele ajuda no emagrecimento, na redução de barriga, desde que você esteja fazendo dieta pra secar, treino pra secar e tudo mais. Ele tem ômega 3, cúrcuma, com altos teores de curcumina, tem vitamina D3 e magnésio de malato. Quatro suplementos em um pote. Esse pote dura 20 dias, mas lá no site você tem a opção de comprar dois potes, três, ou se quiser comprar quatro, cinco, você escolhe pra já fazer um estoque e usar pelo tempo que você quiser, na verdade, né? Mas é uma suplementação que vai te ajudar muito e eu já vou falar detalhes. E o outro é o Exlin, termogênico pré e pós treino também da Gebrasil Fit, você encontra os dois no site gebrasilfit.com.br. O Exlin é um termogênico natural pré e pós treino com nove ingredientes. Pré treino tem L-arginina, cafeína, guaraná, vitamina B3 e picolinato de cromo. E o pós tem óleo de chia, óleo de linhaça, cranberry e coenzima Q10. O foco do Exlin é CK. Então, não indico pra pessoas que querem aumentar a massa muscular porque o foco de um termogênico é CK. Então, se você tá na fase de perder barriga, coloque Exlin junto aí com a sua rotina. Eu vou deixar a foto da Jaque, uma cliente minha que está na menopausa, já passou dos 50 e ela usou o Exlin em conjunto com os meus cardápios de dieta. Ela fez o desafio CK em 6 semanas. Você encontra lá no meu site também. A Jaque fez o CK em 6 semanas, fez musculação, caminhada, cardio e usou o Exlin em conjunto. teve uma redução na barriga incrível em 6 semanas, resultado em 45 dias. Ela tinha uma barriga super avantajada, intestino preso, o corpo estava inflamado, inchado. Então, com as estratégias de dieta, Exlin e treino, ela conseguiu dar essa secada incrível e está maravilhosa até hoje. Recuperou esse peso conforme foi, né? Eu sei que ela teve aí umas fases que ela não estava seguindo muito, não estava muito disciplinada, acabou ganhando um pouco de peso, mas depois voltou para minhas estratégias e secou de novo. O Exlin, gente, ele reduz compulsão alimentar, vontade de doce, carboidrato, que vai te ajudar a seguir a dieta mais certinho, reduz a inflamação do corpo, reduz o inchaço, faz você fazer mais xixi, ajuda no intestino de muitas mulheres, reduz também cansaço, fadiga. Então, você tem mais energia para treinar, pegar mais pesado, melhorar o seu cardio, melhorar a sua musculação e ter um resultado mais rápido. Então, o Exlin ele é um ajudante, ele vai te dar aquele empurrão para facilitar a jornada e agilizar a jornada. E se você usar o Exome, em conjunto, melhor ainda. Se for para escolher um só, ah, eu só tenho dinheiro para um, pego o Exlin, mas se você puder investir nos dois, o resultado vai ser ainda mais completo, ainda mais rápido. Dá uma olhada na Liliane, Liliane tem 47 anos, eliminou 6 quilos em 6 semanas, ó a barriga dela, secou, cintura afinou, reduziu gordura do quadril, deu aquela afinada, né, no braço, aqui no tronco também, gordura nas costas, reduziu muito. Ela fez o meu programa Metabolic Booster, foi outro programa, tem no meu site também, é um lançamento, é o meu novo programa, um programa totalmente diferente do de 6 semanas, tá? Então você pode pegar qual que você quiser, na verdade. Fez musculação, cardio, usou Exlin e Exomega, a diferença da Lily é que ela usou o Exomega em conjunto também. Mas vocês viram que as duas tiveram resultados maravilhosos, né? Mas qual que é a vantagem do Exomega? Ele vai reduzir ainda mais a inflamação do seu corpo, porque ele é um composto anti-inflamatório, ômega 3, a cúrcuma, então ele vai reduzir inchaço, reduzir a inflamação, pode ajudar no intestino também, ele reduz dores musculares e dores articulares. Se você já passou dos 40, 50, menopausa, climatério, com muita dor nos seios, dores no corpo, dores articulares, né? Joelho, cotovelos, punho, muita dor no pescoço, dor de cabeça, dores na lombar, dores nas costas, o Exomega é maravilhoso. Três cápsulas ao dia e o Exlin, duas do pré, antes do exercício e duas do pós ao final do exercício. Isso é indicado para quem faz exercício. O Exomega, quem não faz exercício pode usar, mas é claro que eu indico fazer exercício, né? Os dois você encontra lá no site da minha marca, gbrasilfit.com.br, tem várias opções de kits lá, tá? Quanto mais você compra, mais desconto, presente, frete graça, tem vários preços diferentes, tem como escolher, ou também no Mercado Livre. Tem o Exlin no Mercado Livre, tem o Exomega no Mercado Livre, lá os kits e as promoções não valem, você compra uma unidade, ou duas, ou três, mas se você quiser mais opções, tem no site. E para fechar com chave de ouro, quarta coisa que eu quero que você exclua o máximo que você puder, que você vai ver um resultado incrível na barriga. A Lili, a Jaque, que eu mostrei as fotos aí, elas fizeram isso porque é o que eu faço nos meus programas, que é exclusão de laticínios. Se você começar a reduzir, talvez você já veja a diferença. Se você excluir de vez mesmo, leite de qualquer tipo, de vaca, de qualquer animal, leite desnatado, sem lactose, todos, todos, todas as variações de leite, saquinho, caixinha, leite em pó, tudo. Queijo branco, queijo amarelo, iogurte light, iogurte desnatado, sem lactose, tudo. Use leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoas, tal. Queijo vai substituir por outras coisas nos meus cardápios, vocês têm várias receitas, outras ideias. Iogurte, usa iogurte vegetal, iogurte é base de leite de coco, iogurte é base de leite de amêndoas, tá? Porque laticínios são inflamatórios, prejudicam o intestino, prejudicam o microbiota intestinal, então pode ser que ou te dê muita diarreia, ou prenda muito o seu intestino, alta formação de gases, piora a sua pele, quem tem acne, tem mulher que fala, ai, depois de véia, comecei a ter acne, né? Mulher de 40, 50. Acontece, parte hormonal, os laticínios hoje em dia são muito ricos em estrogênio, então isso reflete na sua pele, no seu cabelo, na parte de sintomas da menopausa, tem essa parte também, né? Quanto pior é a sua dieta, é a sua alimentação com álcool, refrigerante, doce, essas coisas, você tem mais sintomas, mais calores, mais dores, mais insônia, mais depressão, mais irritabilidade, quando você muda, você fica uma pessoa mais feliz, mais leve, mais em paz, então eu faço o teste, não precisa mudar tudo de um dia pro outro, não precisa excluir o leite de um dia pro outro, a não ser que você queira, aí ótimo, mas se você tem muita dificuldade, vai aos poucos, ou, né? Põe na cabeça, não, vou excluir, vou fazer, vou excluir, e aí acabou, faça e me conta, e se você já excluiu leite e derivados, me conta aqui nos comentários, quais foram os resultados, aí na primeira semana, segunda coisa, de uma semana, duas no máximo, você já vê diferença, grande parte vê, Grande parte das mulheres vencem, tá bom? Então se você assistiu até aqui, muito obrigada, comente abaixo, menopausa saudável, qualquer coisa, volta esse vídeo, assiste de novo, anota as dicas, falei pra caramba, né? Mas espero que as dicas te ajudem de alguma forma, e compartilha esse vídeo com uma mulher no climatério, ou menopausa, que você conheça, uma mãe, uma amiga, uma tia, uma prima, que esteja aí sofrendo, quer se cá, quer ficar fitness, e é possível, é possível, você não vai ter o corpo que você tinha quando você tinha 20, mas é possível ir em busca de uma melhor versão sua, tá bom? Beijo, muita saúde, sucesso, até mais. Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma